Hora do telespectador! Ah, antes, porém, contudo, entretanto... Gabigol! Coloca pra mim a trilha de parabéns, rapaz! Sobe o som! Aniversário do meu amigo Rafael Augusto! Jairão fez um festão sábado. Fez um festão sábado. Eu não... eu não pude ir, ué! Não pude ir? Fazer o quê, né? É? Hã? Hã? Primeiro, Rafael. Um beijo no coração do Rafael Augusto. Rafinha, meu grande irmão. Rafa, felicidades, querido. 3.8, 38 anos de sucesso em melanina. Tamo junto, Rafinha! Felicidades, meu irmão. Ele é fera, servidor público aqui em Valadares. Meu grande irmão. É criado com a gente lá no Carapim, né? Esse é fera. Parabéns pro Rafinha. Engraçado que eu tô fazendo homenagem pro Rafael aqui. E a turma colocou o parabéns até mais alto, né? Não é melhor eu esperar a Dani falar aqui, não? Ou será que a Dani não mandou nada aqui? A Dani não mandou? Então? Então? Vocês estão ansiosos? Vocês estão falando aqui, ué! Não vou falar do aniversário de quem? Quer ver só? Hora do telespectador 991, 11, 14. Eu sabia! Eu sabia que hoje não falhava! Aliás, pode esquecer, Dani. Homenagem a todo mundo, inclusive a minha, tá? Mas essa aqui você não esquece, não. Que moça linda, gente! Olha que trem lindo! Parabéns, 10 terceiro! Ó, parabéns, Dilma! Ela é diretora financeira, gente, hein? A cabeça, a gente fica só no dinheiro quando fala dela. Desculpa, Dilma! Parabéns, Dilma! Já deu um cheiro nela hoje lá, já abracei. Que pessoa sensacional! Desde que eu cheguei aqui na TV Leste, é uma das pessoas mais simpáticas e educadas que eu conheço aqui dentro do Sistema Leste. Como é que trata todo mundo bem assim, né, rapaz? É berço, né? Vamos! Ah, já gritaram aqui! Fala que todo mundo ama ela, não é só você, não! É! Jairão ama a Lamonier! Você não ama a Dilma, não, Lamonier? Muito! Muito! Gabigol ama a Dilma, não, Gabigol! Hã? Gabigol, inclusive, já trabalhou com ela lá. Gabigol trabalha... O DS também já trabalhou com ela lá na DS? Foi office boy. E os meninos aí, o Panterinha, todo mundo ama ela, né? A Camila não ama a Dilma? Hã? A Camila não falou nada, não? Ah, mas ela ama a Dilma assim mesmo. Se você quiser, eu falo, Camila, eu conto tudo aqui. A minha assessora para assuntos aleatórios, produtora Exímia. Aqui, ó, viu? O diretor veio correndo, estava lá atrás. Mas, veio correndo e falou aqui, por favor, fala que eu amo a Dilma. Ama muito, né, meu diretor? Alô, Buquerque Júnior. Vamos lá, Dani, assessora para assuntos aleatórios. Ô, Dani, você vai trabalhar comigo um dia, tá? Como minha secretária. Boa tarde a todos que assistem o BG. Hoje, os nossos parabéns vão para um dos principais nomes da TV Leste, Dilma Lages. Um dos principais nomes da TV Leste, Dilma Lages. Desejamos que esse dia seja repleto de bênçãos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa abençoá-la, concedendo muita saúde, sucesso e felicidade. Parabéns, Dilma, deposita... Ah, não, desculpa, Dani. Parabéns, Dilma, que essa data se repita por inúmeros anos. Ô, Dilma, nós estamos brincando com a parte financeira aqui, que é a sua função. Mas o carinho é verdadeiro, viu? Beijo, te amo, lindona. Próxima! Rapaz... Aí, por que que tá com pão ali? É na hora do café? Boa tarde, Nico. Já estou ligado... Não tô entendendo. Boa tarde, Nico. Já estou ligado no melhor jornal, o Balanço Geral. Estou ligadinho na TV e saboreando uma deliciosa comida com esse tempinho chuvoso. Não tem coisa melhor, não. Nico, você é nota mil. Por que que colocou esse pão aqui no meio, ô... Ô, Valber? Café reforçado? Isso aqui é almoço. Aqui, macarrão, arroz. Parece até... O que que é? Um frango lá, manê? Não, a comida eu tô entendendo. Eu não tô entendendo. É o pão. Explica aí, Rogério. Por que é desse pão aí? Boa tarde, já estou ligado no melhor jornal, o Balanço Geral. Estou ligadinho na TV e saboreando a deliciosa comida com esse tempinho chuvoso. Não tem coisa melhor. Nico, você é nota mil. Aí o Rogério quer cópia do Albuquerque Júnior aqui, né? Nosso Deus. Olha o brócolis aí, rapaz. Você sabia que o Valber que coloca as mensagens que não há, ele come todo dia 400 gramas de brócolis? Gente do céu. Nossa, meu Deus. Boa tarde, Balanço Geral. É, é 200. 200 no almoço, 200 na janta. Dá quantos gramas por dia? 400. Boa tarde, Balanço Geral. Vocês são os top mais top de todo o leste mineiro. Cês é tudo de bom, sou. Cês tá doido aí. Bora almoçar, Nico? Chocolate. Um cheiro no cês tudinho. Ela é mineira mesmo. Arroz com alho ou arroz ao alho. Purê. Feijão preto. Deve ser que tem calabresa. Olha, Lamoneira, tem três semanas que você tá comendo calabresa. O que que é isso? E aqui é um bifão de frango, né? Um frango, né? É porco. É frango, né, Lamoneira? É frango. Ela não colocou. É parecendo frango. E o brócolis. Muito bom. Próxima. Aceitei, viu, Marcinha? Cê não convidou, não, mas... Boa tarde, Nico. Sou o Andréia, de Patinga. Hoje é aniversário do meu amor, Carlos Magno. Quero desejar um feliz aniversário pra ele. E que Deus lhe ameçoe sempre. Nico, você é o melhor. Você anota mil. Aí o boné dele é da NASA. Só a NASA pra estudar esse homem aí, ó. Isso é que é paixão. Você anota mil. Andréia, um beijo pra você e um beijo para o Carlos Magno. Tá com o boné ali da NASA. Daqui a pouco tem mais mensagens. Sua no 991-11-1443.